Música Que viva la hernia, vamos a Nena, Maruja, Augusta, Manuel, Ana, la linda familia de Tapay, para la gente del cantón de Chucho, vamos a César Quiste, a Félix Rodríguez, salud, salud. Música Arañita venenosa, arañita venenosa, me piques el corazón, me piques el corazón, si me picas el corazón, si me picas el corazón, será porque no me quieres, será porque no me quieres. no me ha hecho mal ni a nadie, no me ha hecho mal ni a nadie, solo he robado nuestro corazón, solo he robado nuestro corazón. Música Olha, vamos com as perrocas, Julia Arauco. Eu não tenho feito mal a ninguém, eu não tenho feito mal a ninguém, eu não tenho roubado corações, eu não tenho roubado corações. Música 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 Para não estar a família Tango, a família Ribeiro, a família Loza, o Toshiro, a Malata. Para querer a uma mulher, tem que olhar para primeiro. Para querer a uma mulher, tem que olhar para primeiro. Que não seja a taber na moça menos que tenha lugar a vez. Que não seja a taber na moça menos que tenha lugar a vez. Mudei-te-vo, 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 ajudei-vo, 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 ajudei-vo de bairro. Para querer ver, para melhorar a balança, mudei-te-vo, ajudei-vo, 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 ajudei-vo. Por Pucu, onde está a gente de Pucu? Para querer a uma mulher, tem que me dar a primeira. Para querer a uma mulher, tem que me dar a primeira. A mulher, vamos ao menos de uma vida. A mulher, vamos ao menos de uma vida. Poder de boa, é poder de boa, é pode de boa reconcita. Poder de boa, é cliente Apple, é pod dai de boa reconcita. Na qualhis pesto na balança, pode de boa reconcita. A mulher, na oito, é poder de boa reconcita. Ela boa, mulher alta. Onde? Onde? Onde,nde? Amém. 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 Amém.